Já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo vai até dia 19 deste mês. O valor da taxa é de R$ 82,00 e o boleto pode ser pago até dia 24 de maio. Este ano, a prova vai ser aplicada em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. A nota do exame pode ser utilizada por processos seletivos como o ProUni, FIES, e a partir dessa edição não pode ser mais aproveitada para a certificação do Ensino Médio. Essas mudanças foram feitas com base em consulta pública realizada pelo Ministério da Educação. Para o Minuto J, Eduardo de Bem.